Uma determinação judicial resultou na apreensão de um adolescente em Medina, no Vale do Jequitionha. Ele é suspeito do assassinato de um idoso. O Fantoni Pesso tem mais informações sobre esse caso. É um conflito de gerações, né, Fantoni? A vítima é o idoso e o acusado, como autor, é um adolescente. A natureza humana, né, Fantoni? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, esse adolescente que praticou um ato análogo ao crime de homicídio, ele foi recolhido pela equipe da Polícia Civil, sob determinação da Justiça. Esse pedido foi feito pela Polícia Civil, dentro do escopo daquela operação Pax Límpidos, que nós acompanhamos na cidade de Medina no início do mês. Eu e o repórter cinematográfico Vitor Cui estivemos na cidade de Medina, acompanhamos essa ação. E, na época, esse adolescente não foi localizado. A polícia continuou as investigações, só pra lembrar, essa operação, ela contou com a presença de 100 policiais civis e militares penais, civis militares e penais, mais a equipe do Canil, o apoio do helicóptero Pegasus da Polícia Militar, que foi realizado na cidade de Medina. Foram 37 ordens de busca, apreensão e prisão, e, na época, foram recolhidas pelo menos 17 pessoas no dia da ação. A Polícia Civil continuou as investigações, porque esse adolescente não foi encontrado. Por que ele não foi encontrado, Nicomete? Sabe onde é que ele estava? Porto Seguro. Estava em Porto Seguro, na Bahia. E aí ele achou que, passado esse tempo todo, passou praticamente o mês todo, de fevereiro, a polícia tinha esquecido do caso. Ao retornar para Medina, a Polícia Civil ratificou a ordem junto ao Judiciário e foi lá e recolheu o adolescente. Vale ressaltar que, no dia do crime Nicometes, que aconteceu em janeiro, o adolescente, acompanhado de um compasso e uma motocicleta, eles passaram em um determinado local e efetuaram disparos de arma de fogo contra os seus desafetos. O problema é que alguns disparos atingiram esse idoso, que era muito conhecido na cidade, inclusive ele era pai de um policial penal e essa situação toda, inclusive o animal que ele utilizava para as atividades diárias dele, também foi atingido. Foi um trauma para a população e aí a polícia teve que dar uma resposta, porque, além desse crime, outras seis tentativas de homicídio também aconteceram na cidade de Medina, desde o início do ano. Então havia necessidade, segundo o delegado Danilo Fernandes, de estancar essa situação, essa sequência de crimes violentos. E por essa razão foi realizada a operação. E esse adolescente não foi encontrado, agora foi encontrado. Ele foi recolhido, vai ser encaminhado, vai ser encaminhado, apresentado ao Judiciário e o que se espera é que ele seja encaminhado à unidade de reeducação para entender que esse comportamento delituoso dele precisa ser corrigido para que ele ainda tenha a oportunidade de oferecer bons serviços, seja útil à sociedade e não se envolva em atos infracionais ou, quando se tornar adulto, não se envolva em crimes de encomédia. E, detalhe, a polícia continua nas investigações, o delegado Danilo Fernandes continua com a equipe empenhada em cumprir os outros alvos dessa operação, né, Comédio? É, e os familiares da vítima ficam aí sofrendo a dor do luto, né, Fantônio? Cada vez que a gente vai contando essas etapas, as pessoas vão revivendo e questionando, né, por que esse idoso foi embora dessa forma, né? É a violência.